Eu não consigo acreditar que eu tô fazendo isso. Eu tô muito feliz. Vocês estão um tempo sem vídeo no canal porque eu tô preparando todas as coisas que a gente precisa. Porque eu tô tentando tirar um tempo pra descansar. E hoje, dia 8 de março, é a guia do nosso chão em relação. E eu acordei assim. Como que eu vou fazer uma maquiagem desse jeito hoje? Eu acordei agradecendo a Deus por tudo. E aí, quando eu vou abrir o meu devocional pra eu começar o meu dia hoje, olha o que que diz. O tempo é hoje. O presente momento é o presente de Deus. E como que eu não vou chorar? Mas ainda... Não era nem pra começar esse vídeo assim. Eu nem sei se eu vou botar essa parte no começo, no final, no meio e no fim. Porque eu só vou gravar o dia de hoje, tudo que vai acontecer. Como a gente vai organizar as coisas. Como a gente vai arrumar as coisas. Tem muita gente ajudando a gente. Muita gente abençoada. Muita gente que Deus mandou assim, sabe? Que eu não sei nem explicar tudo que tá acontecendo. O Jonathan já levantou, foi com torto e com batata. Que são as pessoas também que vieram pra ajudar. E estão organizando o show. Que não vai ser nenhum chá. É um show, é uma avalação. Que eles programaram pra gente. E daqui a pouco mais eu volto. Pra mostrar mais coisas e mais coisas durante todo o dia. Pra vocês. Eu espero que esse vídeo fique muito lindo. E que esse dia seja muito lindo. A continuação sobre o dia. Você está ansioso, papai? Cansado. Não, você está ansioso pra saber o sexo do seu bebê? Eu acho que eu já sei, né? É? O que você acha que é? É, Lia? Conta nada. É, minha menina. Ó, ela tá de azulzinho. Isso pode ser um sinal. Eu sabia que ia falar isso. Ó, ela tá todo mundo de azul aí, né? Já preguei. Né? Família, a gente tá aqui fazendo as lembrancinhas. Olha que lindinho que ficou. Ficou muito bonitinho. E aí eu tô esperando... Aqui é o resto dos doces pirulitos. Ficou tão lindo também. E aí a gente tá esperando... A Joyce vai chegar, minha amiga, pra poder montar o salgado. Que tá faltando. O João ainda tem que ir no mercado e comprar as bebidas. E aí eu ainda tenho que ir na farmácia e comprar as coisas pra arrumar meu cabelo e fazer minha maquiagem. É verdade. É verdade. E agora? E tu tá com a camiseta que era pra você ir num rolê. Nossa, mas eu... Você é doida de comprar? Beleza, a camiseta é top. Mas você viu? Olha o panão grosso, cara. No sol desse, é um menino que fica bem em mim nesse sol. É, mas você vai ter que ir cada bau meio engrossa. Não tem o que fazer. Você vai sujar essa daí e vai ter que ir com aquela. Então continua acompanhando aí porque o dia vai longo hoje. Três horas da tarde. A galera foi agora pra lá montar as coisas, gente. O pessoal do painel tá lá desde as 11 horas da manhã. Tô muito ansiosa. Chegou! Não esperado o momento! A cara do pai ali, ó. Que não sabe nem o que que pensa. O primogênito que tá com medo de perder o lugar. Ó quem tá aqui no carro. É menino ou menina? Não sei. É menino. Eu acho que é o Pia. E aí, amor? Eu acho que se for menino eu vou deixar mais que você, né? Tu que pensa, menina é grudada no pai. Menina não quer saber da mãe. É verdade. Menina não quer saber da mãe. Ah, não sei. Não vai se for um Pia, vai tentar... Jogar da... Vai tirar o couro. Vai jogar da cachoeira não, certo? Já vou jogar da cachoeira, né? Então, família, tá chegando o momento. Estamos indo pra Speed. Já tá todo mundo... Eu acho que já tá quase todo mundo lá, tá? É mesmo. E ó, eu quero pedir um milhão de desculpas pra alguns amigos que, infelizmente, eu esqueci de convidar. Cérebro de grávida é uma tristeza. E eu pedi ajuda pra alguém que não fez questão nenhuma de me ajudar. Então, assim, agora em cima da hora, eu estou lembrando de pessoas que eu tinha que ter convidado e não convidei. Então, assim, me perdoem, por favor. Foi realmente esquecimento. É muita coisa na minha cabeça. Eu fiz tudo sozinha quase, né, ô pai? Mentiroso, não quis. Eu vou dar na tua cara. A surpresa, você já até estragou. Você me fala no dia. A surpresa, ele já até estragou a surpresa. A surpresa, ele já até estragou a surpresa. Eu queria pegar pra ti me contar o que você tava planejando. Aí, pedi ajuda dele, não quis me ajudar. Então, estamos chegando, eu tô ansiosa, já me deu dor de barriga, já me deu dor de estômago, já me deu de redeira, tudo. Eu passei um quilo de fixador de maquiagem pra não derreter. Ai, e bora. Vamos lá. Ai, que deram. Na hora que você tava me ligando ali, que a gente chega pra lá, eu tava ali, ó, no meio daquele mato ali, ó, tentando achar um lugar pra me erguer o drone. Ah, pra tentar espiar? Acabou com o meu vídeo daí. É por isso que eles largam as patadas em mim, com o cavalo. Me fudendo no meio do mato, eu lixei de bicho ali. Me ligando e me dando esporra, eu pedi, eu saí de casa e falei pra ti, o que você quer que eu faça? Você nem fez o que eu pedi pra você fazer. Só que você falou pra mim no mercado. Mãe, peraí, meu amor, minha mãe. Minha mãe? Entra aí, mãe. Entra aí. É, vai lá em cima. Entra aí. Encontramos a minha mãe no meio do caminho, chegando. A mãe acha que é menina, tá de rosa. A mãe acha que é menina. E eu pedi pro Jonathan trazer as bebidas que ele comprou, comprar e já trazer pra Speed. O que que ele fez? Deixou na camioneta. E foi gravar. Aí imagina se eu ia surtar com ele, né? Então tá, família, estamos chegando aqui e... Oi, bora. Será que esse carro vai girar aí? Passa uma B&M dessa também, né, mano? É, aquele vai ficar... Aí, ô, galera, pode ficar ali. Eu fico... Acho que aqui é até mais seguro, né? Vou levar a vermelha aí, cara. Vou levar a vermelha. Vou levar a vermelha. Não me falaram, mano. Mano, eu tô tentando entender aqui. Eu achei que o Jorge ia dar um... Cavalho de pau aqui. Não, não, não. Não tem... O teu negócio é de moto, né? De carro, então... Caralho, mano. Achei que tava pegando fogo ali, véi. Caralho, que massa, mano. Ô, se o teu Mustang... Você quer pra ele me falar? Ô, é pra vocês tudo falar, ó. Menina, menina. Se colocar tudo lá. Cara, eu acho... Oi. Que é azul, mano. Ai, meu Deus. É, hoje... Por que? Nossa, véi. Tem o ferro do teu lado, caralho, mano. Que insano. Se fosse, se tu tivesse com o teu Mustang, se um Mustang não tivesse no T, na UTI, eu podia fazer uma... Imagina isso. Nossa, mano. Meu sonho é andar o Mustang aqui. Ô, o Jorge. Mas eu tô feliz, pra caralho. Esse cara veio aí, mano. Tá na XJ ainda. Diretamente dos Estados Unidos, você veio aí. Caralho, o meu interior, a gente tem um menino. Não, pode dar esse menino. Para aí. Viva com essa onda, tudo certo. Viva com essa onda, tudo certo. Nossa, menino. Ah, que dá-ol. Ah, que dá-ol. Ah, que dá-ol. Ah, que dá-ol. Agora é menino. Ah, que dá-ol. Ah, que dá-ol. Ah, menino. Eu tinha medo de azul, eu passei no meio do caminho e traquei de roupa. Ah, é uma menina, mano. Ah, é uma menina, mano. Olha a menina, cara. Meu Deus do céu. Vou ter que mudar muito agora, né, cara? Tem que ficar bravo mesmo. De boinha, né, cara? Olha essas piazadinhas aí, ó. Né, piazada? Cuidado, sai. Olha a menina, piazada. É, cara. Caralho, que bagulho louco, né, mano? É, menina! Eu sou só uma barriga brincando pra lá e pra cá dentro da barriga da manhã. Pegar todo mundo aqui, ó. Tudo o amor de vocês por mim. Sei que o papai ainda acha meio estranho conversar com a barriga. Mas é bonitinho. Olha o que ele tem de estar perto de mim. Eu já reconheço. Eu já já reconheço. Eu já já reconheço. Eu 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 sempre tô mexendo com toda a sua vida e todo o seu corpo. Mas logo, logo eu vou estar nos seus braços. Deu! Pode tomar um negócio lá? Eu não vou sentir o mexerinho. Eu não vou sentir mais cheirinho. Eu não vou lembrar disso. Papizeira? Fazer rápido. É isso, cara. Não tem o que fazer. Agora é... Agora é aprender a cuidar da minha mãe, né? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos? Dale! Agora eu vou mexer a barriga. Vamos dar de alimentar pro bebê? Tá conforto? A Bela. A princípio é a Bela. A princípio é a Bela. A princípio é a Bela. É a Bicjota? É a Bela. 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 É a Milma. É a Bela. É a Bela. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto